Voltei aqui pessoal, já dei um dedê para o José e depois eu vou, hoje ele tomou as duas vacinas de dois meses, então tem um pouco de febre, querido, fica vermelho um pouco né, aí eu comprei aquele adesivinho show febre e coloquei na perninha dele, querido, mas querendo ou não dá febre né, mas é para uma boa causa né, esses pequenininhos tem que tomar Bom, gente vamos continuar aqui, tem muitas previsões para passar, porém eu vou passar um pouco hoje, um pouco amanhã e os mais importantes depois eu vou lá na casa e comento com vocês tá, bom, veja bem gente, sobre o Rio de Janeiro nem precisa nem falar para vocês o que eu penso ou o que eu vejo, tá, Chay tá enorme esse gurito, tá dando TT com chocolate, é verdade gente, entendeu, vocês são umas figuras Rio de Janeiro, gente, começa a mostrar os sinais, deixa eu ver, nós estamos dia 26 de agosto, lá pelo dia 3, 4 de setembro, vocês já vão ver algumas movimentações do que diz respeito a água, praia, tá, então lembra que eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês que, setembro, Douglas, dá uma olhada ali no quarto essa luz vibrando o que que é, tá com mau contato eu acho, cuidando né, porque vai levar um choque tu vai ver balada, ai gente, aqui tá com todo o meu contato, tem que arrumar essas coisas aí, então Rio de Janeiro a partir do dia 3 de setembro tá, começa as coisas mudar e vocês vão começar meio que se assustar, que vai começar a se cumprir o que eu venho falando tá, então vamos orar também pelo Rio de Janeiro Santa Catarina como eu falei, eu vejo essa anomalinha em cima de Santa Catarina mas gente, presta atenção no que eu vou dizer pra vocês assim como aconteceu no Rio de Janeiro tem de, no Rio de Janeiro não, no Rio Grande do Sul tem de acontecer esses alagamentos essas enchentes em Santa Catarina isso aí até no livro que eu fiz, eu deixei registrado pra vocês gente, vocês lembram que uma vez eu falei, não sei se vocês lembram né, porque é tanta coisa que a gente fala que vocês capazem de lembrar que eu falei que eu via um tipo de um toque de recolher que eu não sabia o porquê que eu via que as pessoas tinham que ficar dentro de casa fechada e vocês viram que em Brasília foi falado que era pra ficar dentro de casa com as portas e janelas trancadas por conta da fumaça eu até tava tentando achar esse esse vídeo pra mostrar pra vocês pra vocês verem como a espiritualidade é sábia e como a espiritualidade vem avisando vocês há muito tempo de tudo que vem acontecer porque a fumaça essa de São Paulo Brasília esses lugares vai trazer problemas pulmonares e já aviso vocês que vai ter gente tá que vai ir a óbito por conta dessa intoxicação vocês imaginam gente os bebezinhos vocês imaginam gente os idosos com pulmãozinho fraco só que eu alertei isso eu falei eu acho que no começo do ano pra vocês só que né como é que a gente vai socar ou ela abaixa as previsões não tem como então eu as minhas alunas olha eu vou passar elas no chinelo se elas me falar que não não sabem os ensinamentos que eu passei porque eu sempre tô avisando vocês tá no Paraná gente eu tô falando dos estados agora tá no Paraná eu vejo um ônibus escolar me parece que é de médio porte ele pendurado tipo numa ribanceira mas tem bastante pedra em redor vamos orar pelas crianças eu oro muito gente pelos meus filhos eu oro muito pelas criancinhas do Brasil porque tem algo que eu nunca falei nunca vou falar aqui que eu nem posso mas que eu sei que tá pra acontecer e que nem lá na casa da rainha não dá pra colocar porque é uma algo que pode até colocar minha vida né em risco eu tenho filhos pra criar né gente e outra é uma coisa que nossa eu só peço pra vocês que cuidem das nossas crianças tá cuidem sempre quando teu filho ele for pra escola tu vai com Deus meu filho volta com Deus meu filho tá então Paraná é isso aí em Tocantins gente deixa eu ver o que o espiritual fala eu não sei o que que eles vão eles vão construir algo em Tocantins mas é algo bonito que chama atenção tá eu vejo como se em Tocantins fosse construído algo muito bonito eu vejo ao redor dessa dessa construção pessoas indo visitar vejo como se ficasse algo de visitas assim sabe mas é algo muito bonito não sei explicar o que que vai ser mas é algo bonito gente é tipo não sei se é um hospital eu não sei se o que que seria tá mas é algo que traz felicidade às pessoas vamos ver qual estado que você é coloca aqui o teu Maranhão já falei na outra live São Paulo já falamos Santa Catarina acabei de falar pra vocês gente no Ceará por esses dias eu vejo também algo relacionado a crianças só que eu tenho a sensação gente que é referente a uma escola que eu vejo matéria que alguém tá maltratando crianças como se fosse uma professora ou uma encarregada de alguma coisa maltratando essas crianças e me representa que esse colégio não é um colégio pequeno tá então isso aí vai virar também notícia eu vou parar dois minutos só pra me ouvir tá o que que o espiritual fala aqui gente peço que vocês depositem energia aqui em mim se você puder pegar o teu copo com água por favor pegue gente eu consigo ver uma mulher pegando no cabelo da outra só sei que um cabelo é claro e o outro é castanho médio e essa pessoa questiona assim por que que tu fez isso? tu é louca? mas são duas pessoas famosas ou então conhecidas tá isso aí viraliza de uma forma errada também tá por um assunto bem bestinho assim não é nada de importante mas me parece que vai ser algo que bastante gente vai conseguir ver tá vai virar até um meme isso aí Deus perdoe teresópolis me vem esta palavra gente eu vejo os bombeiros tentando apagar algo em teresópolis mas são muitos eles eles criam como se fosse uma como que fala uma força tarefa assim sabe que Deus deu grande livramento em nome do Senhor Jesus vai gente sabe que eu eu vejo uma coisa assim que eu fico pensando aonde que as pessoas vão parar por causa da estética né Jesus amado tem uma previsão que eu queria tanto passar pra vocês mas é eu acho que é vocês são muito curiosos e vocês começam a colocar o nome da pessoa aqui esse que é o problema se vocês só ouvissem mas vocês começam marcar as pessoas que vocês deduzem o que eu posso dizer pra vocês tá é que vocês vão ver muitas pessoas muitas pessoas literalmente doentes por causa de estética tá com com tudo que é tipo de doença psicológica distorção de imagem e aí gente podendo levar até ter que ser hospitalizada pra tratar tá eu queria até comentar sobre esse assunto porque vai ter algo que vai ficar registrado no Brasil e no mundo tá a perda de uma pessoa por conta disso só que eu acho engraçado que as pessoas são muito palpiteiras né na internet mas elas não conseguem ajudar elas não veem o quanto a pessoa talvez tá precisando de ajuda porque e muitas vezes gente deixa eu falar uma coisa pra vocês sabe o que que leva a depressão uma pessoa a distorção de imagem uma palavra ou uma frase que alguém fala pra ti por exemplo assim tá gorda demais tá magra demais ou a pessoa gosta e é atraída então é bem complicado porque a pessoa ela vai se definhando e ela não se percebe o problema da pessoa que fica doente da da do emocional ela não se percebe que ela tá assim tá então gente outra previsão que o espiritual pede pra eu falar nós teremos uma moeda única eu já comentei com vocês sobre isso né o que vai dar de bafafá gente vocês não tá escrito tá vai ter uma moeda única a gente vai ter como se fosse um salário único e já expliquei pra vocês sobre trabalhar com a internet como é que vai ser vai ser tudo muito revoltante pra algumas pessoas outras vão achar bom tá outras vão achar bom mas como eu já disse pra vocês não é bom agora tem um homenzinho outra previsão da tecnologia que ele vai usar essa questão não sei se eu falo né mas vai usar essa questão política tá gente pra implantar algo e vai começar a fazer testes em pessoas no Brasil e aí vai vai entrar tudo que eu vinha falando pra vocês há dois anos atrás a tecnologia tomando conta que meu Deus olha que coisa gente eu vejo uma cena assim de um avião tá só que quando eu olho eu vejo esse avião mas quando eu olho pra baixo eu vejo muito gelo aí eu queria ter alguém podendo traduzir um desenho pra mostrar pra vocês que eu acho que ia se tornar mais fácil eu vejo gelo embaixo agora eis a questão se esse avião ele cai nesse gelo ou se em um lugar que tem muito frio pode simbolizar também mas eu vejo esse avião aí caindo só que me representa lugar que tem gelo gente na minha percepção é isso mas vocês saibam e eu quero deixar claro gente porque as vezes acontece a previsão e vocês falam assim ai não é bem assim mas gente eu tenho que ainda eu tenho que ainda explicar como eu estou vendo então algo referente a um avião e gelo já de antemão como eu sempre falo se apegar em Deus e a orar pra que não ocorra ou ao menos que não aconteça nada com pessoas que estiverem dentro certo é isso que eu quero que vocês vibrem vocês sabem que a nossa vibração tem muito poder gente olha que coisa mais bizarra que eu estou vendo aqui vai vir uma moda como se fosse algo voltado aos dentes crente os pai e eu não sei o que vão fazer nos dentes tá gente só sei que vai virar moda ali entre famosos um tipo de um dente eu não sei se é um modelo de um dente ou uma estética sei que coisa mais ridícula do mundo tá isso aí vai isso aí vai vir aí nas mídias e não vai demorar muito tá agora sobre uma pessoa com Z um homem que está literalmente passando por processos depressivos eu vou tentar canalizar a energia tá já vou falar sobre Paraíba também tá gente já vou falar sobre os outros estados só um pouquinho eu vou tentar canalizar a energia deste homem com inicial Z deixa que eu não fiz previsão para ele ainda então eu tenho que canalizar peraí eu vou imaginar ele e vou tentar ver o que qual a energia que eu capto gente eu não sei se no passado ele perdeu alguém que ele gostava muito ou se foi em outra vida que isso aconteceu eu vejo como se fosse um eu vejo como se fosse uma perda de uma mulher que ele teve não sei se na infância ou se em outras vidas meio que criou um buraco inconsciente na cabeça dele e esta pessoa está passando sim por processos depressivos vai dar um baita de um tempo na carreira tá e também o que eu vejo aqui que me chama atenção gente um problema respiratório muito grave tá ele tendo que tratar olha pode ser que ele até já sabe desse problema é por isso que meio que entrou aí também nessa nessa depressão gente depressão não é brincadeira tá Deus eu morar por essa pessoa porque a depressão é algo que não dá pra te palpar já falei pra vocês que é um espírito terrível a pessoa não olha meu Deus tá vocês sabem quem é mas não fiquem palpitando ali não é o Zé Felipe tá só pra deixar claro vocês já sabem quem é mas eu não gostaria que fosse falado eu ia falar sobre o Japão mas eu não vou falar porquê eu fui convidada pra um podcast no Japão gente até eu acho que o diretor do podcast tá aqui né deixa eu até fixar aqui ele pra vocês deixa eu ver se ele tá aqui parece que ele tava aqui o Leandro deixa eu fixar ele aqui ai não consigo fixar ele aqui mas eu vou que ele não fez comentário ele só tá aqui daí eu não consigo fixar mas eu fui convidada pro podcast dele no Japão e eu vou deixar pra falar sobre o Japão no podcast dele quero que vocês acompanhem o dia que eu for tem o que eu for né online no caso né gente mas é no Japão né então isso que importa ai gente brincadeiras à parte a coisa é séria mesmo e eu vou deixar eu vou deixar pra falar sobre isso lá Shai é o Zé do Caixão não não é o Zé do Caixão querida o Zé do Caixão nem existe mais eu acho como vocês brincam né com a espiritualidade vamos ver o que mais que o espiritual nos revela Paraíba como eu falei eu não sei gente eu vejo pessoas com umas camisetas coloridas em Paraíba não sei se elas estão fazendo um tipo de uma manifestação e elas tem como se fosse um pompom na mão sabe aqueles pompons gente de torcida eu vejo isso elas chacoalhando esse pompom assim mas elas estão felizes tá não vejo elas tristes eu vejo que isso vai chamar atenção de bastante pessoas na Paraíba peraí gente tá vindo uma só deixa eu ver quem é essa pessoa que eu vejo aqui na minha visão ai gente credo eu não sei porque que eu como eu tomei uma uma regra juntamente com a minha equipe de nós nunca mais falar nome né pra não dar confusão e até pra respeito né da a respeito da das pessoas né mas eu tenho uma previsão que eu já venho falando pra vocês eu vejo uma cantora que ela vai nos deixar muito jovem tá eu poderia dizer de que maneira que ela vai nos deixar mas eu acho que é muito apavorar as pessoas tá só que eu vejo que as mesmas eu tenho uma sensação de nostalgia de estar exatamente no dia que aconteceu a morte da Marília Mendonça parece que eu vou ter a mesma sensação tipo nossa eu tentei avisar eu vejo que eu vou ficar pensando assim eu tentei avisar mas as pessoas não nos credibilizam muitas vezes e essa pessoa essa cantora é uma cantora jovem eu vejo é engraçado porque eu vejo pessoas com cartazes pessoas passando mal por causa disso ai que horror gente se vocês conseguissem ver eu acho que vocês iam entrar em pânico porque não é fácil ver e eu vejo que isso está muito próximo de ocorrer gente e cada vez que eu tenho essa visão eu penso será que eu chamo essa pessoa ou será que não porque muitas vezes o direct ele é o direct ele não a pessoa acaba não não recebendo né mas que Deus deu livramento até porque para se deslocar de um lado para o outro é preciso né meios de né tu vai como fazer por exemplo show de vassoura que não dá né gente então que Deus tenha compaixão depois eu vou deixar algumas características no grupo da rainha tá para vocês que eu sei que lá é proibidíssimo sair coisa de lá tá bonitas não pode não pode então depois eu vou lá quando for uma meia noite outra coisa que eu queria dizer para vocês eu já falei que eu vi a Bruna Marquezine essa eu posso falar que é uma previsão boa né gestante gente com nenenzinho vejo essa apesar de não estar nos planos eu vejo ela se sentindo realizada eu vejo ela se sentindo feliz e criança é uma bênção né gente querendo ou não gente sabe quem que me veio na cabeça agora que eu vi nitidamente aquela moça na verdade ela ela parece uma Barbie assim ela é internacional toda vez que eu vejo ela eu consigo ver ela toda de rosa com cachorrinho não vou falar o nome dela aqui mas ela tem inicial PA PA eu vejo essa pessoa gente passando por um momento que ela precisa de ajuda um tipo de intoxicação um tipo de um uso ilícito de algo ela precisa de socorro essa essa jovem ela precisa de apoio emocional quando eu fecho os meus olhos a casa da rainha chá é a melhor experiência da minha vida ai que lindo guria adorei vou até printar teu comentário posso amei gratidão guria quem quiser entrar inclusive clica no link gente quando eu fecho os meus olhos eu vejo assim é uma coisa literária que eu vou falar aqui pra vocês entenderem porque pra mim também não é fácil interpretar tá gente eu vejo o sol e o mundo é como se o sol ele fosse um pouquinho mais perto do mundo um tipo de aproximação e aí eu vejo nas redes sociais falando né algo referente ao sol muita gente morrendo desidratada gente lembra que eu falei também sobre o sol que nós íamos ter toque de recolher por causa do sol e que nós iríamos ter um horário específico pra estar na rua gente depois eu vi uma previsão agora o espiritual pede pra não falar mais tá e eu vou lá na casa depois conversar com vocês tá bom eu vou desligar agora porque o Douglas tem que comer ele tá segurando o José e depois eu seguro o José daí ele come depois ele segura o José eu vou tomar banho e depois ele segura o José eu vou na casa e assim nós vamos que não é fácil né que eu tenho o José o Zaki os grupos os atendimentos tudo 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 eu vejo ai não eu vou botar acho que lá no grupo da Rainha depois é muita informação pra cabecinha de vocês deixa quieto amanhã eu faço mais uma parte nós vamos indo assim eu vou trazendo as informações com responsabilidade e aí fica mais bonitinho pra vocês tá bom um beijo gente Deus abençoe o coração de vocês muito obrigado por vocês estarem aqui porque se não fossem vocês né eu não seria clarividente e também não teria de certa forma um trabalho né que eu considero ser terapeuta assim um trabalho eu considero que Deus me deu uma missão e graças a vocês eu consigo estar cumprindo isso tá bom beijo gente muito obrigada por essa live abençoada depois eu vou lá no grupo eu vou deixar uma oração ai hoje de tarde eu deixei uma oração bem forte lá e deixei uma técnica pra você ganhar dinheiro imediato você não tem uma babacha aí não eu optei por não ter babá eu optei por fazer tudo sozinho tô só pena e bico só a capa da gaita mas tamo aqui tá bom gente um beijo tô ansiosa demais pra estar em Florianópolis com vocês tchau tchau e até amanhã tchau 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 tchau